A CIDADE NO BRASIL 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 O gráfico tava dando bacana. Todos mortos. Alerta. Acho que seja um pouco a resolução ali para essas... Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí cara, desliga o motor. Puxa. Ela tá viva. Álvares, Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Rippers. Ela tá grata? O Leon fez isso. O Leon? Resident 2? Puta merda Leon. Vai. Álvares. Ele tem munição. Nem podendo. Ele não deve ter muito. Não. Olha o inferno ali, ó. Uff. Ah, não. Vamos lá. Sei lá. Vamos lá. Vamos lá, Manu. Vamos lá, Manu. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Sangrou, né? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.